O que é a história das cidades e dos edifícios? Eu tive sempre o maior entusiasmo pela história das cidades e dos edifícios e pela arqueologia. Já tive inúmeras oportunidades ao longo dos tempos de trabalhar com arqueólogos e gosto sempre imenso porque tento sempre compreender da forma mais global possível a situação em que estou a intervir e a arqueologia traz dados fantásticos, extraordinários. Neste caso aqui no Campo das Cebolas, no chamado Campo das Cebolas, em que estamos a trabalhar em cima do antigo porto e da feira que lhe estava ligada e todo este espaço é extraordinariamente aliciante, a cidade é lindíssima vista dali, temos pontos de vista para o Rio e para a cidade antiga, para a Sé, é um espaço extraordinário. Na altura do concurso, a ideia do programa de concurso era um pouco diferente do que se está a fazer agora. Presupunha-se que num sítio ao lado, num outro espaço, era construído um silo automóvel em altura, para o qual eu fiz um estudo prévio, mas tudo evoluiu e concluiu-se que era melhor não se construir esse edifício e fazer-se o estacionamento em princípio subterrâneo. Na minha proposta, ele ocupa o espaço do Muro do Cais, que nós já antevíamos que estivesse na posição em que realmente está, até porque fizemos sondagens logo no início do trabalho, do Muro do Cais para o Rio. E, portanto, estamos a ocupar o espaço de areia. Numa das sondagens, vimos a areia que estava guardada, a areia da praia, que estava guardada há dois séculos e era extraordinário, que parecia que tinha sido abandonada no dia anterior, limpíssima, incrível. Mas, portanto, estamos a ocupar o espaço da praia, digamos assim, o espaço da água, o espaço do Cais, da parede para fora. Aqui está a Fundação Saramago. Mais ou menos onde eu estou, a sede de Lisboa. Pode-se imaginar a cidade nesta área, que é lindíssima. E depois temos, basicamente, duas unidades. Esta que tem árvores um pouco mais exóticas e que depois fará o acesso à Fundação e que tem as planadas e a relação com toda esta frente. frente a esta, que curiosamente corresponde, sensivelmente, à posição da antiga muralha que foi sendo absorvida pelos vários edifícios que foram sendo aqui construídos. Depois temos uma pequena rampa e, debaixo desta plataforma, o parque de estacionamento a meia altura. Fica, sensivelmente, à mesma cota deste pátio, que terá árvores e que mete luz e ar para o parque de estacionamento, que tem ventilação natural, por essa razão, e precisa de muito pouca iluminação. Neste sítio em que nós já assinalávamos uma abertura, descobrimos aquela escada extraordinária, que está em ótimo estado, que está, precisamente, no sítio onde está o muro, que vai ser parte deste projeto, o Muro do Cais. Naturalmente, que a forma já não vai ser esta, vamos aceitar a existência da escada, que é extraordinária, e fazer uma espécie de acesso e pequeno anfiteatro exterior. Todas as pedras que estão a ser encontradas na escavação vão ser reutilizadas, estão a ser fotografadas, medidas, numeradas, e vão ser reutilizadas na obra que estamos a fazer. Este muro, por exemplo, tem cerca de 200 metros, vai ser construído com pedras que foram extraídas desta escavação. Normalmente, estas pedras, contemporaneamente, vão para um vazadouro, e ninguém as quer, ninguém quer saber. Historicamente, as pedras eram muito mais difíceis de deslocar dos sítios onde estavam, e normalmente eram reutilizadas na obra seguinte, e isso vê-se em inúmeros exemplos, e é quase sempre assim. E essa continuidade matérica da utilização dessas pedras e desses materiais, vai ser um ponto muito interessante, e que eu penso dará uma grande intensidade e originalidade a este projeto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.